Hoje é a live da Black Friday, né? Então hoje na live da Black Friday eu vou passar pra vocês aqui os casos de sucesso que nós tivemos principalmente no tratamento do melasma, né? Que é aí o grande drama das mulheres brasileiras Vou passar pra vocês as promoções aí, hoje, a promoção hoje do dia 25 de novembro de 2022 e como eu faço sempre depois eu vou ler pra vocês uma frase aqui da minha querida Michelle Obama que é uma mulher que eu admiro demais Então vamos lá Primeira paciente que eu vou mostrar pra vocês é a Edisleine Edisleine, Edisleine Olha ela aqui E eu fiquei sabendo que a Edisleine, ela trabalha na profissão de esteticista Como se diria em italiano, a Edisleine faz a esteticista Ela faz esteticista, ela trabalha na profissão de esteticista E ela tinha um melasma, é um melasma muito grave, um melasma muito antigo Seria um melasma grau 4 Aquele tempo quando ela começou a fazer o tratamento A Adantina ainda não tinha o tratamento pra melasma grau 4 Então ela fez o tratamento do melasma grau 3 Ela utilizou Clarivis TX com Biosaliox Olha, eu vou fazer um carrossel pra vocês verem A pele da Edisleine, a Edisleine trabalha na profissão de esteticista E ela tinha melasma grau 4 Aí, quando ela me procurou Há um ano atrás É, fui um ano Há um ano atrás Ainda a Adantina não tinha lançado O Clarivis Hypoten sequer pra melasma grau 4 Então, a Edisleine fez o tratamento com o Clarivis TX Que é o sérum do melasma grau 3 Ela associou o Clarivis TX Você quer ver eu já começar a ficar brava nessa live aqui? Giovana, cadê o meu Biosaliox? Deixa eu ver, cadê? Cadê o Biosaliox? Ah, achei, tá aqui, pronto Escondendo, ó Biosaliox 4,50 Então, a Edisleine, a esteticista Ela usou durante 11 meses O Clarivis TX mais o Biosaliox De manhã e de noite Não pode falhar De manhã e de noite E olha a pele dela, que linda Tá vendo? Ela pegou o protocolo do melasma grau 3 Usou no melasma grau 4 Até porque naquela época Não tinha ainda o high potency E olha o resultado Agora eu quero saber o seguinte Vai, vamos lá Eu quero saber se o Clarivis TX E o Biosaliox, fator 50 Que são dois clareadores Tem que usar os dois juntos Quero saber se esses dois produtos Estão na Black Friday Pra que que eu vou perguntar? Eu vou perguntar pra Giovana Giovana, você tá aí, Giovana? Tô aqui Tá aí? Tô Você tá me ajudando na live hoje? Isso mesmo E esses dois produtos Clarivis TX e Biosaliox Eles estão na Black Friday? Estão na Black Mas estão com quantos porcento? É quanto de desconto? Não sei se é porcentagem Porcentagem Quanto que é? O Clarivis TX tá com 15% de desconto O Clarivis TX tá com 15% de desconto É um desconto bom? Bom E o Biosaliox, fator 50 Tá com quanto? Tá com 25% de desconto 25%? Isso mesmo Biosaliox, fator 50 Isso Então você tem 15% no Clarivis TX E 25% no Biosaliox Fator 50 Mas é só hoje, né? Só hoje Essa é o Black Friday Isso Giovana, tem que digitar algum cupom Ou o desconto é automático? Não, é automático É só entrar no site Ah tá E pode ser que Acabe hoje à noite esse desconto Isso mesmo A Black Friday é só hoje, né? Aliás, parabéns aí para os brasileiros Que ganharam o jogo ontem Parabéns, vamos lá Vamos para a próxima paciente Eu vou para a próxima paciente Porque hoje a nossa live é assim É resultado e desconto Porque hoje é Black Friday Então vamos lá A nossa próxima paciente é a Heloisa É a Heloisa E a Heloisa Ela tinha também um melasma grau 4 Olha aqui a Heloisa Olha Também tinha melasma grau 4 E ela conseguiu esse resultado Com 5 meses de tratamento No segundo mês A pele dela já deu uma boa melhorada Mas no quinto mês A pele dela ficou perfeita Essa é a Heloisa Vamos fazer um carrossel Olha a Heloisa Todo mundo está querendo saber O que é que a Heloisa usou E todo mundo quer saber também Se está na promoção Black Friday Em 2022 Dia 25 de novembro de 2022 Então vamos lá A Heloisa Ela estava com a pele manchada Desse jeito Desde que a filha dela nasceu E quando ela me procurou A filha dela já tinha 15 anos Então se o melasma passou de 10 anos E o dela tinha 15 Já é um melasma grau 4 Naquela época Também não tinha o Clarivis Hypot Então eu indiquei para a Heloisa Um tratamento que você também pode fazer Que é o seguinte Usa o Purice 20 e ao Usa o Purice 20 e ao De manhã e de noite Usa o Purice 20 e ao De manhã e de noite Duas vezes por dia E potencializa o tratamento Com Biosoliox Fator 50 Porque o Biosoliox Fator 50 Combate 15 tipos de manchas Então você usa Os dois produtos pela manhã Os dois produtos à noite Tem que fazer certinho Se você não fizer o tratamento certinho Depois não adianta reclamar Olha Heloisa Olha Heloisa Antes Dois meses depois Cinco meses depois Uma mulher renovada Uma mulher com autoestima Lá em cima Uma mulher que hoje Se ama muito mais Olha Que mulher Ô Giovana Oi As mulheres nasceram Para ser belas Bonitas Você concorda comigo? Isso mesmo Concordo A Giovana concorda comigo E hoje a Heloisa Está bela Está bonita Porque se tratou Então vamos lá Por IC20 De manhã e de noite Com Biosoliox Por cima De manhã e de noite Giovana Oi Está na promoção? Tem Black Friday Do Por IC20 Do Biosoliox? Tem muita promoção Ah tem muita promoção? Mas o que autorizou Tanto desconto A diretoria Ah mas eu não fui Só se eu fui o Boris Lá Eu não fui Vamos ver aqui O Por IC20 Está com quanto de desconto? Ele está com 50% De desconto Não 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 Está com 50% Não Mentira É verdade Não é possível 50% Sim Não Acaba com a live Encerra a live agora 50% Desculpa Metade do preço Isso mesmo Mas Giovana Ninguém está sabendo Que ele está com o Google O pessoal não está sabendo Que ele está com o Google Está todo mundo sabendo? Estão sabendo Então vai acabar A qualquer momento A qualquer momento acaba E quando acabar Não tem mais Acabou o estoque Isso mesmo Não adianta chorar Exatamente Está com a metade do preço? Sim Então se eu comprar dois Eu posso comprar um para mim Outro para dar de presente para você Giovana Pode Eu vou comprar dois Pelo preço de um Exatamente Tá bom E o Biosolio Está com quanto de desconto? 25% de desconto 25% Então pode ser 20 Metade do preço Só hoje Isso Não sabemos Quanto tempo vai durar O estoque O que a gente pode garantir É hoje Exatamente É hoje Até durar os estoques E o Biosolio Para ter 50 25% de desconto Está chegando Está chegando dúvida aqui? Eu já vou responder as dúvidas As meninas que estão mandando dúvidas Aguenta aí Que hoje Eu estou falando bastante Sobre os tratamentos E a Black Friday Agora Chegou a pele da Lidiane A Lidiane A Lidiane Ela fez um tratamento Ela está fazendo o tratamento Ela está no oitavo mês De tratamento dela A Lidiane Ela tem melasma E manchas de acne Muito profundas Olha antes E olha No oitavo mês De tratamento A Lidiane Utilizou Dois produtos Clarivis High Potence Que é o Serum Para melasma Grau 4 E o Biosolio Vamos lá O tratamento da Lidiane É o seguinte É um tratamento Que eu gosto muito Até que eu indico Para melasma Grau 4 É o Clarivis High Potence Alta potência Clareadora Usa duas vezes por dia Com o Biosoliox Fator 50 Pela manhã Por cima Do Clarivis High Potence Tá bom Então o tratamento Da Lidiane Ela está fazendo o tratamento Ela tem melasma Em manchas de acne Muito profundas Muito escurecidas As manchas dela Ela está usando O Clarivis High Potence De manhã E à noite Clarivis High Potence Duas vezes por dia Biosoliox Fator 50 Só pela manhã Por cima Do Clarivis High Potence Tá bom Esse é o protocolo Que eu dou Para melasma Grau 4 Que é um protocolo novo Chegou agora Faz pouco tempo Pouco tempo Mas a Lidiane Já estava na fase de teste Ô Giovana Oi Clarivis High Potence Está na Black Friday Está também E o Clarivis High Potence Está com quanto De desconto Ele está com 20% de desconto 20% de desconto No Clarivis High Potence Isso Tá bom E 25% de desconto No Biosoliox Isso mesmo Giovana Eu acho que vocês Estão dando muito desconto Desse jeito A empresa Não vai ter lucro Desse jeito Quando chegar No fim do mês Não vai ter lucro Ó Está caindo tudo Aqui Se quiser colocar Aqui embaixo Do pedrinho Tá bom Ó Leandro Chamou aqui Pera aí Leandro Já respondo Agora é a vez Da Lucileda A Lucileda Ah Lucileda A Lucileda Ela tinha Melasma Acne Inflamada E manchas De acne Fez o tratamento Três meses De tratamento Me mandou a foto Me mandou a foto Ó Antes Me mandou a foto Depois A foto dela Foi autorizada Ela ganhou um cupom De 500 reais E a Lucileda E a Lucileda Também Utilizou Clarivis High Potence Mais Biosoliox Fator 50 Lembrando Que o Clarivis High Potence Está com 20% De desconto E o Biosoliox E o Biosoliox É 25 Isso mesmo É 25 25% De desconto No Biosoliox Clarivis Está em Poxy 20% Só Hoje dá para garantir Hoje Hoje está vendendo Muito Porque a mulherada Sabe que hoje É Black Friday É dia dos descontos O pessoal quer saber Onde que compra Onde compra Você vai comprar No site da Adatina É www.adatina.com www.adatina.com Não tem o BR .com E quem quiser Fazer uma consulta É uma consulta gratuita Não paga Absolutamente nada Faz a consulta Faz a consulta Com a minha assistente A Laura A minha assistente É a Laura Já dá o protocolo Para você Ô Giovana Oi E quem fizer a consulta Com a Laura Pode já comprar Com a própria Laura Isso mesmo Aí compra tudo Pelo WhatsApp Isso Não precisa entrar No site Exatamente Mas tem o mesmo desconto Tem A Laura também Está dando desconto É o mesmo desconto Isso mesmo Por isso que eu encontrei Com a Laura Ontra Ela estava feliz Ela falou para mim Que agora Ela ia poder deixar Os pacientes dela Muito, muito contentes É por causa disso? Isso mesmo Então você pode Chamar a Laura No número de WhatsApp Que está na Bill Quem está no TikTok Quem está no Instagram Tem o número de WhatsApp Aí na Bill Deixa Antes de eu continuar aqui Está chegando dúvidas Eu vou dar uma respondida Nas dúvidas aqui Tá bom? Depois eu vou mostrar Mais fotos E mais desconto Percebo Que quando eu uso Qualquer vitamina C A minha acne Fica ativa O que fazer? É a Mônica Caires Mônica Quando a gente usa Um produto Um produto com vitamina C Aquela acne Que está Encrustrada Aquela acne Que está Encalacrada Existe essa palavra Giovana? Encalacrada Existe Na língua italiana Não existe Na língua brasileira Tem Então quando a acne Está encrustada Está encalacrada E você usa O produto com vitamina C Essa acne Sai para fora Ela brota Ela brota Ela vai Porque A vitamina C Está limpando A sua pele A vitamina C Está tratando A sua pele E essa fase De tratamento Ela pode Acontecer No 15º Dia de uso Da vitamina C Então ela Pode acontecer No dia 15 E durar até o dia 45 Mais ou menos Então você vai ficar Mais ou menos Um mês Colocando acne Para fora Agora É uma decisão sua Se você falar assim Não, mas eu não quero Colocar acne Para fora Eu quero ficar Com a minha acne Guardadinha Dentro da minha pele Aí Não use vitamina C Tá bom Outra substância Que faz também Essa questão De tirar a acne Que está encalacrada Dentro da nossa pele São os ácidos Então quando você usa Aliás, muitas mulheres Quando usam Algum produto com ácido É natural Aquelas Aquelas acnes Que estão guardadas Dentro da pele Elas saem Elas brotam E aí O paciente O paciente Ele Às vezes Não tem esse conhecimento Então ele acha Que é o produto Que está causando o acne Ele para de usar o produto E se para de usar o produto Você perdeu a oportunidade De tratar a sua pele De deixar a sua pele Bonita Tá bom? Vamos lá Qual a importância E os benefícios De usar o Yalo 90 É o Leandro Leandro O Yalo 90 Ele foi um cérebro Especialmente formulado Para trazer Para as mulheres Que querem Ver o resultado Do ácido alurônico Tá bom? Porque muitas pessoas Elas entram aqui na live E elas falam assim Para mim Olha Eu não acredito mais No ácido alurônico Porque eu usei O ácido alurônico E não vi resultado Absolutamente nenhum Aí então Eu fiquei preocupado E aí eu pedi Para os técnicos Para os farmacêuticos Os biólogos Os químicos Que trabalham na Adatina Eu pedi para eles Criarem o Yalo 90 Que é o único ácido alurônico 90 do mundo E ele é muito lindo Ele é muito lindo Ele contém minerais De uma ilha francesa Que é Chiquérrim Sabe minerais Da água Da ilha Tem mais minerais Do que água termal E ele é azul Assim Porque ele contém Pedra preciosa Malakita Então ele mineraliza Controla a hidratação O toque dele É muito leve E ele contém Esse ácido alurônico Com 90% De permeação Para que você Que quer usar Um ácido alurônico Que gosta Do ácido alurônico Veja resultado Porque assim Qual que é a diferença Dos produtos Da Adatina Para os produtos Das outras marcas As outras marcas Eu não sei Não vou falar nada Nem posso Mas na Adatina Os produtos Dão resultado Tá bom? E o Yalo 90% Tá na Black Também Ah tá na Black? Tá Mas vocês puseram Até o Yalo 90% Na Black Friday? Sim É por isso que o Leandro Perguntou E o Yalo 90% Tá com quanto de promoção? Ele tá com 30% De desconto 30% de desconto No Yalo 90% Isso mesmo Aproveita Então aproveita Quem gosta E quem quer Um ácido alurônico Muito bom De boa qualidade Aproveita Tá? É Deixa eu ver aqui Ó Luzia Sida Para usar os produtos Como Claribis High Potence Devo ter o melasma Grau 4? Não Não Luzia Deixa eu explicar Uma coisa pra você Luzia Tem gente Que vai escrever Matéria Pra revista Que vai dar entrevista Então fica colocando Minhoca Na cabeça De vocês E tem gente Que fala assim Não pode O pessoal fala Não pode usar Vitamina C Antes da hora Porque se usar A sua pele Vai ficar tudo Envulgada É como se eu Pegasse O meu filho De 15 anos Mandasse ele Usar a vitamina C E a pele dele Ficasse envulgada Você acha que isso é possível? Você acha que isso é possível? Tem gente que fala assim Ó Não pode usar Clareador Antes da hora Porque se usar O clareador Antes da hora A pele vai ficar Tudo manchada Mas como assim? Mas como? Quem mancha a pele É o sol Não tem nada a ver O clareador Se você começar A usar Imagine que você Tem 20 anos Tem 30 anos E você não tem mancha Nenhuma O que acontece Se você começar A usar um clareador Agora? Você estará Prevenindo manchas Prevenindo melasma Muitas vezes Prevenindo câncer De pele também E a sua pele Vai ficar bonita Iluminada Não tem nada Esse negócio De que não Agora é claro Lógico Você não pode Por exemplo Pegar um creme Bem gorduroso Um creme Bem oleoso Que a gente fez Para a pele da vovó Porque a vovó Tem a pele seca Ela precisa De um creme Bem gorduroso Bem pesado Bem hidratante Não pode usar Na pele do meu filho De 15 anos Porque deve ser Um monte de acne Tá bom? Mas aí eu estou falando De oleosidade E textura Tá certo? Então Você pode usar O clarebis Raio pôntense Mesmo se você Não tiver O melasma grau 4 Qual vai ser o resultado? É um clareamento Mais rápido Porque ele é mais poderoso É uma pele Mais iluminada Porque ele é mais poderoso É uma pele Mais lisinha Porque ele contém Dois ácidos Inclusive um deles É o alfa-hendroxiácido O outro É o ácido cósmico São 14,8% Concentração clareadora É uma maravilha Clarebis Raio Pôntense Usa de manhã E de noite Tá? Agora calma Se você for usar Um ácido de dia Pelo amor de Deus Capricha na hora Da aplicação Do Biosolioxi 4,5 Que aliás Quando você combina Clarebis TX Com Biosolioxi Você tem um efeito Clareador Duas vezes mais rápido Giovana Clarebis Raio Pôntense Tá na Black Friday Tá com 20% 20% Desconto clarebis Raio Pôntense Não sei Não sei até quando Vai durar essa promoção E o Biosolioxi Biosolioxi Tá com quanto mesmo? 25% 25% Também não sei Até quando Vai durar essa promoção Tá bom? Vamos lá Ah, tem outra Outra paciente Ah, tem essa paciente aqui Ó Essa aqui é a Suzyane A Suzyane Tinha melasma Tinha melasma E adivinha Quantos produtos A Suzyane usou Quantos produtos Ela usou Pra se livrar Do melasma dela Só que ela é o seguinte Ela usou um produto só Mas ela usou De manhã e de noite Foi duas vezes por dia E ela usou Durante um ano Então foi um ano Um ano Um ano Utilizando O Biosolioxi FPS 50 De manhã e de noite Duas vezes por dia Por isso que demorou Desse jeito Tá vendo? Suzyane Humano Usando o Biosolioxi De manhã e de noite Duas vezes por dia Pode usar Pode usar A noite Claro Porque apesar De ele ter FPS 50 O Biosolioxi Ele contém Três clareadores Na composição dele A vitamina C A diacinamida E o D Tem dióxido Que vem lá da Itália E ele Combate 15 tipos de manchas Mais um paciente Ó Mais um paciente Agora O nome Dessa paciente É Ana Ana A Ana A Ana A Ana A Ana tinha qual problema De pele e Giovana É rugas Ruga Isso mesmo Ela tava meio manchadinha Também ou não? Ela tava com um pouco De olheira também Um pouco de olheira Agora pouca ruga Ou muita ruga? Ah Bastante ruga Não pode falar Fica bravo Mas é bastante ruga Ó Ó Olha aqui Olha Antes E olha Um mês depois Olha aqui ó Antes Um mês depois Ô Giovana Oi Então a gente não precisa mais ficar com medo de envelhecer? Não Não precisa Não precisa Agora tem a Adatina Exatamente Ô Giovana Por isso que você quis trabalhar aqui na Adatina? Isso mesmo Pra você poder Pra você poder envelhecer E continuar com essa beleza toda que você tem Isso mesmo Olha a Ana aqui ó Um mês de tratamento E a Ana Ela usou retintense 5.0 Que é o peptídeo de retinol da Adatina Usou retintense de manhã e de noite Olha De manhã e de noite E aí quando é de manhã Ela utilizou Biosole AV É o AV Porque o Biosole AV Ele não é o clareador não Ele é o protetor do colágeno AV significa anti-envelhecimento Na língua italiana AV significa que ele protege o colágeno da pele Não deixa o colágeno ser destruído Então a Ana usou o retintense de manhã e de noite Quando era de manhã Biosole AV 4.50 Só uma única aplicação pela manhã Porque ele tem 12 horas de proteção Agora ô Giovana Vamos lá Hoje o creitário da Giovana Vai estar trabalhando mais que eu nessa live Ô Giovana O retintense está com quanto de desconto? Ele está com descontão de 50% Não É verdade 50%? Sim 50%? Isso mesmo Ô Giovana Vocês perderam a cabeça? Não Hoje a Civil dá 50% de desconto Num serum bom igual esse aqui Eu vou até abrir Agora eu vou pegar um pra mim Agora eu tenho que pegar um pra mim Não é possível Ó se não a mulherada lá em casa Se eu não levar a mulherada vai ficar brava Retintense em ponto zero Isso mesmo Repetidos de retinol 4 vezes mais potente que o retinol puro Aumenta em 20% o colágeno Já clareia a pele Isso mesmo Tudo isso pela metade do preço? Exatamente Não Não é possível Vocês tem que estar mentindo Não é possível, tá? Então também se acabar o estoque acabou Exatamente Aí já era Tem que garantir agora Tem que garantir agora Porque hoje Black Friday 25 de novembro do ano de 2022 Olha E o Biosole AV Para usar junto Que eu retintei Está com quanto de desconto? 25% de desconto O Biosole AV 25% Isso Tá bom É um bom desconto É um bom kit Todo mundo pode usar Agora eu vou dar uma dica pra você Esse aqui é o protocolo de envelhecimento Protocolo de envelhecimento Que a Ana fez É o protocolo de envelhecimento Se você tiver manchinhas Melasma grau 1 Melasma grau 1 Melasma grau 1 No máximo grau 2 Aí você Ao invés do Biosole AV Você troca pelo Biosole Oxy Está com o mesmo desconto E usa o Biosole Oxy Por cima do Retintense De manhã os dois À noite só o Retintense Tá bom? Porque o Retintense também Também clareia, né? É, eu gosto Eu gosto dos produtos da Adatina, né? Giovana Porque eles são completos Isso mesmo Eles são completos Agora chegou um caso aqui de uma moça Ó Essa aqui é a Lissilene Lissilene E a Lissilene Ela deixou a pele dela ali Ela tinha que ir numa festa Ela precisava ir numa festa Eu acho que era uma festa de casamento Batizado Não me lembro E ela A Lissilene Tem um melasma bastante grave É melasma grau 3, Giovana? Isso Melasma grau 3 Ó Bem grave o melasma grau 3 Da Lissilene E ela precisava ir numa festa Lá de batizado Casamento Não me recordo E aqui é a pele dela 20 minutos depois 20 minutos Mas quem pensa Quem pensa Que isso aqui É apenas uma camuflagem Quem pensa Que isso aqui É apenas uma maquiagem Está enganado Nós conseguimos Esconder o melasma dela Instantaneamente Ao mesmo tempo que estamos fazendo E vamos continuar fazendo O clareamento desse melasma Dia após dia Então aqui é antes Aqui é 20 minutos Depois Vamos ver os produtos Que a Lissilene usou Ela usou A Lissilene fez o seguinte tratamento Ó Está fazendo Está fazendo Né? Para manter a pele mais clara Para tratar o melasma Tratar o melasma Que ela já tem Ela está usando Por IC20 E ao De manhã e de noite Duas vezes por dia Duas vezes por dia Tá? E nesse dia Que ela tinha uma festa Para ir E que ela queria Disfarçar o melasma Instantaneamente Ela utilizou Por cima do Por IC20 Ela utilizou Bioidentique Mas esse produto Ficou lindo Né Giovana? Ficou Olha É o Bioidentique Fator 75 Ele é Um Sérum Um fator 75 Que tem cor A cor dela Da Lissilene É a cor miel E olha Agita assim Abre Ele é Fluido Tem fator 75 E tem cor Olha Tem uma textura Muito aveludada Uma textura Muito gostosa Uma textura Maravilhosa E como o Bioidentique Fator 75 Você pode construir Camadas Né? Então se você Você aplica uma vez Se precisar Cobrir mais Aplica uma segunda vez Se tiver que cobrir Mais ainda Aplica uma terceira vez É tudo isso Por cima Do Puricê 20 Alto Enquanto o Puricê Clareia O Bioidentique Fator 75 É É Disfarça As manchas E já Aproveita Para fazer A proteção solar Olha Aqui É essa moça Da maquiagem Anti-melasma Tá bom? Está clareando A pele Dia Após dia E numa Emergência Trabalha Trabalha É professora É médica É advogada Eu não sei Tá? Não sei Administradora de empresas Já está com a pele bonita Para poder enfrentar o dia a dia Protegida Com 12 horas de proteção Tá bom? Agora deixa eu ver uma coisa aqui Eu quero saber Bom O Puricê 20 Alto está com quanto de desconto Giovana? Ele está com 50% de desconto Está com 50% de desconto Isso Só hoje Não sei se amanhã tem desconto Não sei Hoje é garantido E pode ser que acabem os estoques Isso mesmo Metade do preço Isso Giovana Quem autorizou isso? Eu estou inconformado Foi a diretoria O pior é que agora já foi divulgado Já Tem que correr para garantir Quanto durar os estoques Isso mesmo E o Bioidentique Fator 75 Está com quanto de desconto? Está com 25% de desconto 25% mais barato Isso mesmo Pode ser qualquer cor, né? Exatamente Miele é a cor da Lissilene A minha cor é vanilha Ó, a minha cor é vanilha Minha pele é um pouco mais clara É... Quem tem a pele branquinha Igual a pele da Giovana É Bianco E quem tem a pele Dois tons mais moreninha do que a minha É a cor Notche Tá bom? É isso aí E o pessoal quer saber onde que compra Pessoal Compra no site da Adatina www.adatina.com www.adatina.com E se você quiser uma consulta 100% gratuita Você já faz a consulta Já recebe o protocolo E já compra ali no WhatsApp mesmo A consulta é pelo WhatsApp Você chama a Laura A minha assistente Pelo número de WhatsApp Que está na bio Giovana, chegou a hora da Michelle Obama? Isso mesmo Agora, por que que o Maurício fala sempre da Michelle Obama? Porque ela é bonita Ela é inteligente Ela é honesta Ela é competente E eu posso dizer que ela é a melhor primeira dama que os Estados Unidos já teve? Pode Posso dizer que ela é um exemplo para todas as mulheres do mundo? Sim Ela é um exemplo para os homens também, não é? Sim Agora, eu vou ler uma frase da Michelle Obama Que é a coisa mais fofa do mundo Não saia daí Olha Aqui no livro dela Eu não sei que página que é Mas é a página das fotografias Olha Aqui Tem uma foto da Michelle Obama Com a rainha Elizabeth da Inglaterra Olha aqui A Michelle Obama está junto com a rainha Elizabeth Aqui no livro dela Está o Barack Obama também E a Michelle Obama falou assim O Barack Que é o marido dela, né? O Barack e eu desenvolvemos um carinho especial pela rainha Elizabeth da Inglaterra A rainha lembra muito a vovó do Barack Obama Tem o mesmo jeitinho da vovó do Barack Obama Ou seja, ela é uma mulher franca e direta Durante as várias visitas que nós fizemos para a rainha Elizabeth Ela me mostrou que a humanidade é muito mais importante do que o protocolo e a formalidade Somente duas mulheres maravilhosas para poder chegar a essa grande conclusão A Michelle Obama que absorveu, que captou, que entendeu a mensagem maravilhosa dessa mulher E a nossa queridíssima rainha Elizabeth Um exemplo de governante na ética, na dedicação e na honestidade Ô Giovana Oi Por que que não tem homem maravilhoso desse jeito? Só tem mulher maravilhosa desse jeito Boa pergunta Ah, boa pergunta Você devia falar assim Não, Maurício, mas você é legal Mas nem isso você fala, Giovana Tá bom Pessoal, boa Black Friday Boas compras para todo mundo Hoje é 25 de novembro de 2022 A gente se vê A gente se vê